Sucesso, repertório novo do Luiz de Moraes, toca, menino! Gusta Serrote Divulgações, o moral de Serrolândia Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Gusta serrote divulgações O Mural de Serrolândia Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Tá tudo bem Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu penso assim Gostam de gasolina Gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu penso assim Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Ed, Bajuro, Pedrinho, Augusto, Flamengo, Oliveira, GD da Mídia, Guimê, Tão Juta Railã, Gap, Tão Garagão Toca, menino Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu penso assim Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu penso assim Gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Com balança, Hugo, HD, Paredão Paredão Alcione, Thiago, Paredão de colacho Paredão treme, treme Paredão DD Motos Paredinha sem massagem Paredão lá no sol Paredão de esmantelos Paredão paraíso das flores Gostam de gasolina Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É o ranzinho moral Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Coração Vermelho Oi amor E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias, toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa, é minha cama e a vida bagunçada Sucesso do Luan de Moraes, cancela esse amor É o Luan de Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores eram só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chora, não chora e nunca mais É o Luan de Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Não sei como acreditou nessas mentiras Passa a borracha Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Não chores nunca mais Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E toda noite você some feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo teu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo teu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Aô, Rafaela Vitória, Cavalgada aos Playboys Cuk, Pobzinho Aô, Vina, meu parceiro Raimã Agapito Tua Camini Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do teu coração Dentro do teu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que Só tem eu Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que Só tem eu Se não sou 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 eu Que bom que parou de fingir Que me esqueceu Agora assume que O teu amor sou eu Sou eu Também já tava doido pra voltar Juro que hoje eu ia te chamar Pra conversar Que bom amor que você voltou Agora sim tá tudo lindo E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia Aô, meu China CDs, Juninho CDs, Moral de Floresta Raio do Safadinho, Glaucio Parque Lima, Tássio Camargo, Chama na Bota Aô, Bloque Produções, Caminhão, Bloque, Som Catita Produções, Pereré Cachorro, Cugino Cavaco, Goldinho de Arapiraca Aô, Francisco CDs, DS Gravações, Cancio Gravações, Léo Gravação E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondida é que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondida é que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo deixar confidencial Comigo Sentimento, meu assim Mago Recordes Claudinho Gravações Maior em CDs Léo CDs Marcelinho CDs Jairo CDs Maiotone CDs É Linho Show Sucessos Meninos de Barão Método Divulgações Jota Regravações Lucas CD, pancadão Matheus Coutinho Respeita o índio Natan, a Gil, let's go Paulo, tos, desá Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Vem me ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Nem me ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Não tem mais meu calor Não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Não tem mais meu calor Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de você 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 Só agora que eu percebi Foi só agora que eu vi Que sinto sua falta Tô sentindo o batom da sua boca Quando tiro da boca de outra Era amor mas o meu coração não se ligou que acabou Eita porra Eita porra Vou com a abstinência de beijar A sua boca Eita porra Eita porra Eu tô é com saudade de tirar A sua roupa Foi saudade louca Eduardo Santana de Vogações Fábio C.D. do Centro Fabrício C.D. de Carina Só agora que eu percebi Foi só agora que eu vi Que sinto sua falta Tô sentindo o batom da sua boca Quando tiro da boca de outra Era amor mas o meu coração não se ligou que acabou Eita porra Eita porra Eita porra Vou com a abstinência de beijar A sua boca Eita porra Eita porra Eu tô é com saudade de tirar A sua roupa Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Vou com a abstinência de beijar A sua boca Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eu tô é com saudade de tirar A sua roupa A sua roupa Oh saudade louca Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Tua mensagem é fácil de terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no teu tom de voz Deu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida se eu for também Leandro Ferinha da Concórdia O Alassi Grife Rei Matiu de rádio e imprensa Aô Tiago Abre os cinco automóveis Def divulgações Luquinhas divulgação Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no teu tom de voz Teu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar que ainda tem nós Você só sai da minha vida se eu for também É o Luan se imora Tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Chega pra cá, minha diferentura Samira Show Cheguei, Luzio Moraes Arrocha, vai Tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Eu não consigo começar Tô querendo ter um novo início Pra ter você Sucesso no Tcherry Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Eita eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, volta Rita que eu perdoa a facada Matheus Coutinho Matheus Coutinho, a voz da mídia Oh Léo CDs, Matheus Peles, Carlos Eduardo Divulgações Raio do Safadinho, Minuto da Música Israel da Luz Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Eu sei você e você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Eita eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Aô, pica pau CDs, TV CDs Tuca Playboy, F1 Divulgações Jairo Recordes, WA Divulgações Joaquim da Mídia, Carlos Eduardo Divulgações Jairo Recordes, WA 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 Divulgações Obrigado.